DJ Weberson Alex CWB DJ Cléber Mix, tamo junto, moleque! Onde ter essa, onde ter essa, onde ter essa Onde ter essa, onde ter essa, onde ter essa Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonada naquele É nesse clima, que a sacanagem me domina Vou nesse embalo, confirmando não só de ninguém Tô embraçada, no meio do baile, dançando, ponte de tesão, estregando Descendo até o chão, vou também Mas peraí, se liga no papo, vou dizer quem é quem Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonada naquela Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele Onde ter essa, onde ter essa, onde ter essa, onde ter essa Gaiola, Gaiola, Gaiola Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonada naquele Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonada naquele Tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonado naquela Eu, eu, eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele Eu me ensina, que a sacanagem me domina Vou nesse imbalo, confirmando não sou de ninguém Tô em brazada, no meio do baile, dançando, bom de tesão, estregando Até o chão vou também, eu tô contigo Pegando ele, pensando naquilo Só nada naquele Vem, eu tô contigo Pegando ela, pensando naquilo Só nada naquele Pejo, 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 pejo Pe, 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 pe Hey DJ, where's the bass? Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance Olha a sequência do Pente Olha a sequência do Pente Um Pente, um Pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Eu balanço o bumbum Ou você prefere que eu te beijo a noite inteira Quero dançar Eu, 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 eu vou descer Pra te enlouquecer O, peixe, eu, peixe Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Na sequência do Paint Vai! Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Bênxiao 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 Eu balanço bumbum Ou você prefere que eu te beijar a noite inteira Quero dançar Eu vou descer Pra te enriquecer Hey DJ, where's the bass? 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 What the? What the? Hey DJ, where's the bass? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 QUERER ELA NÃO QUER E NÃO DEIXA A MIGA FICAR PASTA A MÃO NO MEU PESCOÇO ME CHAMAR DE CACHORRIN A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é danada Ela é esperta Jair da Rocha Lança, lança, lança A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca Mão na cabeça Vai até o chão Rizinho na boca Vai até o chão Cara de danada Vai até o chão Rebola pra mim Vai até o chão Chão, chão, chão A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Apenas ouça Não farão fazer uma consequência A Jéssica tá louca 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 A Jéssica tá louca